Oi, tudo bem galera? Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem e se cuidando. Estamos há mais de um mês sem aulas. Temos uma semana hoje de atividade no portal. Ninguém estava preparado para isso. Ninguém nunca viveu uma situação dessa. Pegou todo mundo de surpresa e de repente a gente não pôde mais vir para a escola. A gente já não podia mais estar junto, não podia mais abraçar, beijinhos nem pensar. E como faz falta? Como é triste vir para a escola e não ter esse movimento que a gente tem todos os dias aqui. Mas faz parte e é importante, é necessário para que logo, logo a gente possa estar junto de novo. Que a gente possa dar todos os abraços que a gente não deu nesse período. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a todas as famílias e todos os alunos. O acesso, a adesão às atividades, os retornos para os professores, as fotos que as famílias têm mandado para a gente, tem sido muito legal. Tem mostrado que as atividades que a gente está planejando lá da nossa casa, que a gente tem planejado com muita seriedade, que a gente tem trabalhado muito para chegar em todos os alunos, estão chegando, na grande maioria. Naqueles alunos que a gente ainda não chegou, a gente vai chegar, a gente vai encontrar uma estratégia e vai chegar em todos os alunos, eu tenho certeza. É para isso que a gente trabalha, para chegar a todo mundo. Nesse momento, gente, é bem importante que a gente acesse o portal todos os dias, que a gente faça as atividades, cada dia um pouco para não deixar acumular. Quem conseguir mandar de volta para o e-mail do professor, ótimo, manda. Na própria atividade tem o e-mail e se não tiver, pergunta no grupo da turma. Quem não conseguir mandar a atividade de volta por e-mail, não tem problema. Nós temos falado isso para todos os alunos. Deixa no caderno e quando a gente retornar para a escola, o professor corrige. O importante é que a gente mantenha os hábitos de estudo, que a gente olhe a matéria, que a gente leia, que a gente construa esse momento com a família e que a gente possa, de alguma forma, ocupar esse tempo com qualidade, com as atividades que a gente estaria fazendo, claro, não iguais, mas com atividades que a gente estaria fazendo na sala de aula. E logo, logo, tenho certeza, a gente vai estar junto em segurança. Esse é o principal. Fiquem todos bem. Nós, da Escola Batista Pereira, estamos à disposição de todos vocês para aquilo que for necessário. Um grande beijo no coração. Nesse momento, um beijo de longe. Logo, logo, a gente vai poder trocar esse abraço. Fiquem bem.